E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Ó, depois da minha amiga Rejane, eu não consigo falar na Buff sem lembrar dela, mas se você também é um fã da Buff e a Caça Vampiros, que ficou durante muito tempo aí no ar, a Fox tá muito interessada em trazer a série de volta, mas isso você já viu aqui no Óbito da Geek. Agora, o Gary Neumann, que é um dos caras mais grandões lá dentro da Fox, falou que enquanto a Fox ainda não é vendida pra Disney, eles têm a possibilidade de trazer a Buff de volta. E é a série que eles querem mais fazer um reboot, então estão estudando de várias formas pra ver se traz. Não é um martelo batido, mas é um quase, né? Já tá bem caminhado, porque ele falou que todos os executivos apostam na Buff. Olha só, então se liga, né? Qualquer outra notícia dessa, a gente traz. Tinha personagens muito bons, né? E que deu até origem a Angel e tal. Atores que até hoje são conhecidos, atrizes também e tudo mais, muito bacana. Esse programa tem o apoio de Geek Arts, sua nerdice estampada aqui. Dona Esperta, esperteza e nerdice andam juntos. E MS Geek, o mundo geek e nerd pertinho de você. Avenida Dom Helder Câmara, 126D, Paulista, Pernambuco.